O que eu posso te dizer, cara? Eu acredito que você tem que montar uma nação, uma pessoa sozinha é zero, não é nada. Você tem que ter uma família e uma família sozinha vai perder. Então você tem que juntar, constituir um grupo de famílias, formar uma nação e lutar pela liberdade individual e das famílias. É assim que funciona o jogo da liberdade desde sempre. Se você olhar 3 mil anos atrás, aonde deu certo? Aonde guerreiros, pessoas com algum valor, se reuniram, se organizaram e lutaram juntos pela liberdade conjunta daquele grupo de pessoas que tinham os mesmos valores. Essa conversa de putaria, de viadagem, é para a família dos outros. A deles é família numerosa. Mulher casando cedo, tendo bastante filho, não é isso? Para a deles é sempre assim. A sua, a viadagem é para a sua família. Como é que chama? Putaria para a sua filha. O aborto, o transexualismo é sempre o filho dos outros, não é isso? Drogas. Para eles, drogas. Tudo isso aí é para a família dos outros. A deles, não. Diz aí um único, um único parente do Lula que é transgender. Um único. Eu posso dizer um parente do Biden que é drogado, certo? Pode. Que é o filho do Lula. Mas do Lula, do Lula não tem nenhum. Diz aí. Corro não acho que tem, viu? Corro não acho que tem. Cara, mas assim... Com o nome lá da Renatinha. Rapaz, eu acho que a grande raiva de Lula não foi Moro ter colocado ele na cadeia. Foi Moro ter liberado aqueles áudios da Renatinha, chamando o outro cara para foder. Como é o nome da Renatinha? Não, vamos dançar, não sei o que lá. Ele é mole, o pai dele é pequeno, não sei o que. Eu acho que a maior raiva de Lula não é o cara ter botado ele na cadeia. Foi ele liberado publicamente os vídeos da mulher do filho pedindo para foder com o cara. Que é o nome do cara lá? Que era amigo da família, inclusive. E são detalhes. São detalhes. Mas você ia ficar feliz? A mãe de seus netos ficar ali escondido. Porra, o cara botar assim... Vossa colar a minha vida inteira, Renatão. Renatão, vosso colar a minha vida inteira. Renatão, os caras vazaram. Os caras vazaram. O meu boletim do meu segundo semestre na USP. Eu tinha 17 anos. Eu entrei na USP com 17 anos assim feitos. Pegaram o meu boletim e vazaram. Porque eu tinha arrebentado o meu braço. Cheio de parafuso. Eu cheguei com parafuso na USP. Chegava, professor, posso fazer chamada oral? Não consigo escrever. Está reprovado. Com zero. Teve um que me deixou fazer chamada oral. Passei. Eles não mostraram a minha média da USP, que foi 8,5. Eles vazaram. Totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Reprovação. É. Assim, cara, eles foram atrás de tudo da minha vida. Boletim quando eu tinha 17 anos na USP. Ah, é burrão. Escreveu um Twitter errado. Foi isso que eles encontraram. Aí teve mais um que foi atrás de perguntar quem é Bela Lukover. Bela Lukover era uma tia-avó que não teve filhos e deixou o apartamento dela metade para o meu tio, metade para o meu pai. Por isso que Bela Lukover, o sobrenome não é Weintraub. Ela recebeu um apartamento de quem? Iniciativa privada. Nunca trabalhou no setor público. Não tem um esquema de corrupção. Uma dúvida. Pagadora de imposto. Um apartamento que ela dividiu com os dois sobrinhos. Fim. Então, assim, foram atrás de tudo, cara. O Iago Moutalvão, presidente da ONU, acabou de perder. Definitivamente não tem mais o que recorrer. Porque ele ficou com aquela mentira lá que eu processei o meu pai para minha mãe não receber herança do meu pai. Minha mãe morreu há mais de 20 anos, cara. Foi um papo de maluco. Perdeu. Mas e se você tivesse entrado? Seria seu direito subjetivo. E daí? E se fosse verdade? Foda-se. Eu estou falando o seguinte. Vasco Lera, minha vida inteira, minha vida, por um acaso, não tem uma mácula. Não tem mácula na minha vida. Nenhuma. Nada. Foram atrás dos meus alunos. Nenhum falou mal de mim. Foram atrás de sócios meus. Foram atrás de ex-patrões, ex-chefes, ex-subordinados. Tudo. Foram atrás de tudo da minha vida. Não apareceu um cara para falar mal. Pelo contrário. Até foi. Tentamos falar com todo mundo e todo mundo falou que era um cara educado, inteligente, preparado, ao contrário do que nós imaginamos. É. Cara, é isso. O que é que o senhor acha que você não foi para o Brasil? Aí aparece o quê? Aí sim. A bolsa oleprada tem telhado de vidro e rabo de palha. Ali não passa no teste do pudim. O passado das mulheres ali, tem algumas ali que é complicado o passado delas. O presente delas é complicado. Você acha legal a tua mulher ficar se atracando com outro homem dentro de casa? Beijando o cangote, botando beijo na... É. É. Não. Mas é isso que tá. Tem que ver qual a sua definição de mulher. Pra Jesus não tem segunda chance, né? Pra Jesus eles são adúltero com adúltero, né? Porque ela tem outro marido, que inclusive teve filho. E ele tem outra esposa que casou na igreja, né? Então, pra Deus, talvez nenhum deles seja marido de outro. Sejam apenas adúltero com adúltero, né? Aí voltando. Veja. Sim. Eu não tenho mácula de corrupção, de nada. Pelo contrário. Foram atrás de tudo. Não acharam nada. Nada. Foram vasculares. Enquanto eu tava lá, como ministro, eu descobri agora. Eu fui um dos primeiros ao Bolsonaro mandar me investigar. E não encontraram nada. Encontraram que eu sou um cara... Mas vocês viram? Aquela reunião que vazou. A primeira que vazou, eu falei, eu não sabia que tava sendo gravada. Rapaz, sua popularidade ali. Sua popularidade ali bombou, né? Esse negócio de dizer que por você dava pau. Metia os caras do Supremo tudo na cadeia, sem conversa. Ali sua popularidade deu um pico, não foi não? Você vê que foi efêmero. Isso é efêmero. O que fica, não é isso. O que fica é o orgulho que a tua família tem de você. O orgulho da bolsa leprada. É, que me entende tirar uma... Não vale nada. Não, pra sempre é o que você fez em relação a Deus, né? Se você cumpriu o seu dever ou não, pra Deus. Isso é eterno, né? Sua família vai durar algumas gerações. Agora a sua relação, o seu acerto de contas com Deus. Se você serviu a verdade ou a mentira, isso é pra sempre, né? É, eu sei que... Eu sei que... Eu sei que Jesus manda a gente amar mais a ele do que o seu próprio filho. É difícil. O senhor... O senhor acha que vai acontecer o quê nos próximos 10 anos? Que vai ter impeachment de Lula? Ou que eles vão meter uma... Uma expurgos. Eliminar os bolsonaristas. E depois eliminar o resto das oposições. Ou que a própria Fiesp, os empresários do Brasil, Lula e Dilmando, eles vão derrubar Lula e botar o vice aí? E vamos lá. Então, foi uma pergunta complexa. O Brasil, desde o golpe da República, ali foi o pecado inicial. A gente entrou na República... A independência também foi uma desgraça, né? A independência foi uma desgraça pra Portugal e pro Brasil, né? A independência, eu acho o seguinte. A independência, o Pedro I, ele viu que... É o que aconteceu... As pessoas, né? O Zeitgeist. As pessoas vivem o tempo delas. É uma expressão em alemão. Zeitgeist. Eu tenho a compreensão do que está acontecendo à minha volta. A família Real Bragança, apesar da imagem totalmente destroçada do Pedro I, o Pedro I não era burro, não era ignorante, era um cara muito preparado, um excelente músico, muito bom músico. E era um cara preparado, corajoso, fisicamente corajoso. Muito mais macho do que o filho e o pai, né? Muito mais macho combate, inclusive. Eu acho que foi dos líderes mundiais um dos mais corajosos. Porque ele sai do Brasil e vai lutar contra o irmão nas tencheiras do povo. Exatamente. As pessoas não sabem que o exército, inclusive, de maioria de brasileiros, invadiu Portugal e impôs a Portugal uma constituição copiada da nossa, né? A primeira constituição de Portugal, dois anos depois da do Brasil, né? Exatamente. O cara estava presente em combate, né? E ele escreveu, ele compôs o hino da independência brasileira, que a música é muito boa. Foi o Pedro I que compôs aquilo, é muito bom. E compôs o hino da carta, que é justamente isso que o Renatão falou. A carta era a constituição de Portugal, que ele compôs a música para falar vocês não estão mais escravizados sobre o julgo do Miguel, que era o irmão dele. Meio irmão, né? Que queria forçar a barra para casar com a filha do cara, né? Imagina, casar com a sobrinha. O Miguel queria ser um rei absolutista totalitário. E o Pedro I, ele tinha a visão que essa época tinha acabado. Então era melhor conduzir um processo para evitar a destruição daquela nação luso-brasileira. O Brasil era o centro do império. As pessoas não têm dimensão. Não é que o Brasil se tornou independente de Portugal. Portugal se tornou independente do Brasil. Pois é. O centro da coroa ficava no Rio de Janeiro. Onde fica o tesouro nacional do império luso-brasileiro? Para onde vão os impostos de Angola e Moçambique? Eu para o Rio de Janeiro. Onde está a Biblioteca Nacional? No Rio de Janeiro. Estava tudo no Rio. E ele viu que, pô, o que está acontecendo na... O que aconteceu com a nação hispânica, com o império espanhol? Nossa, foi uma desgraça. Foi uma destruição. Ele conduziu o processo. Ele tentou manter uma certa união. Tanto é que ele sai do Brasil, mantém um filho aqui. E ele vai ser o rei de Portugal. Então haveria um diálogo. Haveria uma proximidade. Eles conseguiram evitar que o Brasil se dividisse em, sei lá, 20 países. E aí vem, para mim... O Pedro II, para mim, ele tinha um problema da depressão. Porque as pessoas não sabem. Os Rapsburgos eram uma casa real muito boa também. Eu não acho que a monarquia é simplesmente uma solução. Sempre vai dar certo. Depende de quem vai ser o rei. Tem famílias reais boas e famílias reais ruins. Os Rapsburgos, na Áustria, eram bons. Os Romanovos, na Rússia, era uma desgraça. E aí a dona Leopoldina, ela tinha muita depressão. Ela tinha uma depressão muito forte. E o Pedro II herdou isso dela. Ele era diabético e depressivo. Então... E com o componente do Zeitgeist. Ele acreditava realmente que a época das monarquias tinha acabado. Com mais um adendo. O Pedro I via o ato de ser monarca como um ato de doação. Uma coisa ruim. Ele não achava bom. Ele via que a vida dele teria sido muito mais feliz se ele nunca tivesse sido monarca. Que a vida das filhas dele teriam sido melhores se elas nunca forem as monarcas. Então ele encarou isso como um alívio. Vai, a minha opinião. Essa é a minha opinião. Não conversei com ele. Mas eu estudei. Eu vi. O Conde D queria pegar e enfrentar os revoltosos. Ele queria pegar e ir para o pau. O Pedro II falou... Se a nação quiser esse lixo, abraça o lixo. Vai. Vai fundo. Abraça o lixo. E o Pedro II também era antirreligioso. Ele já era um cara positivista. Ele não encarava... Tipo assim, o mundo... Ele encarava de maneira imanente. Não transcendental. Ele era liberal. O Pedro I era um liberal. O Pedro II era. Mais ainda, não? Mais ainda. O Pedro I era um liberal com grande influência iluminista. Não diria que era positivista. Porque o positivismo é um outro grupo. Não. O Pedro I e o II não eram positivistas. Porque o positivismo é um movimento totalitário que busca fazer planejamento central e engenharia social. O Pedro II fazia piada com religião. Ele fazia piada com coisa religiosa e tal. Mas isso é iluminista. Mas isso é iluminista. Uma coisa é você ser iluminista. Uma coisa é Voltaire. Uma coisa é ser Voltaire. Os dois concordariam com Voltaire? Sim. A outra coisa é um passo além. É ser positivista. Eu acho que eles não eram positivistas. Eu acho que eles eram iluministas. Nesse aspecto, sim. Porque o senhor é professor universitário. O senhor está pegando um aspecto epistemológico. Mas no século XX, o conceito mesmo de positivismo que eu estou utilizando, não é esse da academia de empirismo, de racionalismo. É o de socioconstitutivismo. Vamos lá. Durkheim. Durkheim seria o pai do positivismo. Durkheim. Aí o Durkheim, o que ele via que aconteceu na Revolução Francesa? As sociedades são o organismo. E você precisa fazer com que esse organismo funcione de uma maneira saudável. E você precisa controlar. Entendeu? É engenharia social. É racionalismo. Assim, uma palavra só. É racionalismo. Eles eram racionalistas. Eles achavam que a razão humana era superior à ordem de Deus que está escrito na Bíblia. Pronto. Acabou a monarquia, né? Deixa eu só fazer um adendo. Em relação ao que o senhor falou do Exército de Caxias, o Exército de Caxias só foi honrado porque existia uma Guarda Nacional 12 vezes maior do que o Exército. Nos Estados Unidos, os Estados têm submarino, tem tanque, tem avião, tem caça, não é isso? Não existe a Guarda Nacional nos Estados Unidos? No Brasil, se houvesse uma Guarda Nacional maior do que o Exército na República, como houve no Império, talvez o governo federal não fosse tão ousado. Inclusive, o golpe da República só aconteceu com sucesso porque a Guarda Nacional de 12 vezes maior do que o Exército se tornou menor do que o Exército. Então o Exército e a Marinha tinham força de dar o golpe. A destruição da Baixa Nobreza, a destruição das Guardas Nacionais foi a chave. Inclusive, isso é uma coisa racionalista, foi o mesmo erro lá do Mário no Império. Na hora que você coloca as armas na mão de pessoas que não votam, que não contribuem, porra, você está criando César, não? Foi Mário que criou César, do mesmo jeito que o Mário criou César na Roma Antiga, esse negócio de acabar com a Guarda Nacional no Império e gerou a porra do golpe da República. Na hora que você dá poder a pessoas que não tem a porra dele na reta, que ganha salário do governo, o cara vai dizer amém a qualquer um que paga o salário dele, né? É, eu acho o seguinte, eu acho que ali no Pedro II faltou alguém levantar e falar, vou enfrentar. A população que via... A população... O rei da Espanha, esse rei da Espanha que matou o irmão, esse Juan Carlos, ele teve uma tentativa de golpe quando o Franco morreu, ele chegou na televisão e disse, não sei quem, assim, assim, eu vou lhe prender e se você vai me matar, você vai matar o rei ou você vai se render? Porque eu tenho imunidade criminal, como é? O rei da Espanha até hoje na Constituição espanhola, ele tem imunidade criminal, ele mata o que ele quiser, ele tá acima dos tribunais. Ele disse, eu vou aí, vou lhe dar voz, se você vai me dar testa, você vai me matar, senão eu te mato. Aí o cara, ele abortou um golpe de Estado na Espanha só na ameaça de ir lá e matar o cara ou matar ele, exatamente. Então você vai ter que me matar, discussão, existe uma discussão do determinismo histórico. E existe uma outra visão onde as pessoas podem sim influenciar a história. Um agente, uma pessoa em um determinado momento pode fazer toda a diferença na história de uma nação, de um povo. Óbvio, né? Tem um meio do caminho, mas eu acredito que uma pessoa pode fazer toda a diferença, uma pequena ação. Eu acredito ali no golpe da República, se o Conde D, tivesse recebido o ok, o Pedro II não deixou ele pra frente. Tivesse falado, vamos pegar esses caras e enforcar esses caras. Não teria ocorrido a República, haveria o terceiro reinado, porque já estava na prática, a monarca já era a princesa. Já assinava lei. Ela já assinava lei, exatamente. Ela governava, o terceiro reinado já era uma realidade. E aí o que aconteceria? Ela provavelmente governaria 20 anos, seria o café com leite, a República do café com leite. Eu acredito que a princesa Bel teria sido infinitamente superior àquele bando de desdentado que foram, com exceção de um ou outro ali, que eu não vou... O Prudente de Moraes, enfim. Rui Barbosa escreveu, né? O Rui Barbosa escreveu que Rui Barbosa é o herói da República, cada um se merece. Mas é isso, ele é um cara que trabalhou, ele é um cara que trabalhou muito pela República e ele escreve, salvo engano, no testamento dele, que Rui Barbosa foi uma chaga para a história do Brasil porque ele colaborou na República, que foi 100 vezes mais corrupta do que o império que ele combateu, não é isso? Ele diz no final da vida que ele foi uma desgraça, que para o Brasil era melhor ele nunca ter nascido. O ensinamento, o ensinamento foi um escândalo de corrupção gigantesco, ele ficou bilionário com esse ensinamento. E aí vem, eu posso dar N sequências, mas o ponto principal é o seguinte, hipoteticamente, o Brasil hoje, se não tivesse tido a porcaria da República, provavelmente teria, nós teríamos o terceiro reinado, o quarto reinado e hoje estaríamos usando o quinto ou sexto reinado. Eu acho que, pelo que eu vi do, 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 de quem eram os herdeiros da família real, teria sido muito melhor do que Sarney, do que Collor, do que Fernando Henrique, do que Lula, Dilma ou Bolsonaro. Essa é a minha suposição. Quer dizer que, certeza, então vamos restaurar a monarquia porque a próxima geração dos Bragança vão ser supimpas? Não sei. Eu posso fazer uma análise, né, engenheiro de obra feita. Mas o ponto que eu queria passar é que, muitas vezes, uma pessoa pode fazer a diferença na história. com a minha espécie